É minha gente, existe aí a forte possibilidade de termos mais novidades do Capitão Pátria nesse final de semana porque o nosso querido Ed Boon estará num evento lá no México que é a CCXP apresentando um painel específico a Warner Play Latino já deu uma dica pra gente que podemos esperar surpresas e eu vou trazer nesse vídeo também algumas informações relacionadas a algo que aconteceu lá atrás com o nosso querido Omni-Man que reforçam essa ideia Saudações deles, sou Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se vocês curtem a cobertura do game por aqui, vocês já estão ligados no esquema, né? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site camelo.net e confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal com uma dica muito da hora pra vocês pararem de passar raiva nos survives do modo invasão Tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, acessem lá e nos deem essa forcinha aí que ajuda demais o nosso trabalho Então, vamos lá pessoal, sem mais delongas Primeiro de tudo, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês uma matéria do comicbook.com onde eles trazem diversos detalhes aqui que foram publicados recentemente sobre essa participação do Ed Boon na Comic Con Experience lá do México participação do Anthony Starr também, já que eles estarão promovendo o The Boys lá também que chega no mês de junho, mesmo mês de lançamento do Capitão Pátria no Mortal Kombat 1 Então, vamos lá ó Mortal Kombat 1 irá para outra convenção muito em breve e se as suposições da comunidade de Mortal Kombat 1 estiverem corretas isso pode significar que também estamos dando uma olhada real na DLC Homelander que a gente teve um teaser recentemente de surpresa e que eu também fiquei surpreso por ter acontecido tão cedo pelo próprio Ed Boon fizemos vídeo aqui no canal A programação atual para o próximo evento CCXP México, que acontecerá neste fim de semana tem Ed Boon participando como palestrante durante um painel focado em celebrar a comunidade Mortal Kombat Aqui a tradução ficou um pouco estranha, pessoal mas eles comentam sobre o histórico que eles têm de quando tem algum painel focado em Mortal Kombat eles revelarem algumas novidades pra nós sobre o jogo e eles falam aqui ainda ó Considerando como acabamos de ver um teaser do Homelander que foi esse que eu acabei de citar que o Ed Boon publicou pra nós as coisas parecem boas pra comunidade Mortal Kombat na CCXP do México A aparição de Ed Boon na CCXP México está programada para acontecer no dia 5 de maio durante o evento Mortal Kombat Celebremos à la Comunidade que pretende ser uma celebração comunitária sem outros detalhes específicos oferecidos neste momento Um título bastante inócuo para o evento sem nenhuma provocação de Homelander evidente mas algo semelhante aconteceu meses atrás quando as pessoas esperavam um trailer de Omni-Man que fosse lançado na Comic Con de Nova York e essas expectativas foram atendidas logo depois que realmente aconteceu e tal então há um precedente para um trailer surpresa Esses trailers de personagens DLC do Mortal Kombat 1 como Homelander normalmente mostram um pouco de combate e um dos dois fatalities que os lutadores usam Os fatalities são normalmente a parte mais emocionante para os jogadores de Mortal Kombat mas neste caso algo mais pode roubar os holofotes se conseguirmos um teaser de Homelander neste fim de semana Anthony Starr interpreta Homelander em The Boys com o ator e sua voz se tornando sinônimo do personagem mas até agora não foi confirmado se Starr dará ou não voz a Homelander no Mortal Kombat 1 e aqui eles trouxeram a programação da CCXP México mostrando aqui que domingo 5 de maio nós teremos sim um painel de Mortal Kombat como vocês podem ver Mortal Kombat celebremos a la comunidade como a gente acabou de ver aqui no texto e aí continuando os próprios comentários de Starr levaram as pessoas a acreditar que ele não está dando voz ao Homelander no jogo com um ator respondendo a essas perguntas dizendo as pessoas para jogar em Call of Duty onde ele fez uma dublagem por lá o teaser mais recente apresentando um diálogo pré-luta que acontece no Mortal Kombat 1 omitiu visivelmente as falas de Homelander para manter o suspense para os jogadores falando em Starr vale ressaltar que ele também aparecerá na CCXP México no mesmo dia do painel Dead Boom apenas duas horas antes da celebração do Mortal Kombat novamente ainda não sabemos se ele está dando voz ao Homelander no Mortal Kombat 1 então o fato de ele e Boom estarem lá no mesmo dia do evento pode ser apenas uma coincidência cruel mas tudo isso é suficiente para ter os fãs de Mortal Kombat de olho no dia 5 de maio então pessoal basicamente são essas informações aqui que o Comic Book traz para a gente como vimos Anthony Starr e Ed Boom estarão lá na CCXP México no mesmo dia e pode ser que nós tenhamos alguma coisa relacionada ao Homelander lá também visto que como é mencionado aqui no texto e eu falei também no nosso vídeo que fizemos do teaser do Homelander isso aconteceu, cara essa apresentação do personagem do MK1, né muito mais cedo do que esperávamos se formos comparar aí com outros personagens que já foram lançados no entanto, nós temos um detalhe aqui que também é mencionado nesse texto aqui do Comic Book.com que eu preciso mostrar para vocês que é o seguinte deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui pessoal ó reparem nessa imagem aqui que eu puxei do Reddit quando eu estava pesquisando sobre o Omni-Man porque eu lembro que ele teve um teaser também e um trailer e reparem que teve esse espaçamento maior no caso deste personagem para o seu teaser para o seu first look como está sendo dito aqui para o seu trailer oficial de gameplay mostrando mais do personagem nessa imagem nós podemos ver que o teaser foi há 6 meses atrás e o trailer de gameplay foi 5 meses atrás levando em consideração que falta realmente um mês para a chegada do Homelander aí levando em conta que nós estamos no início de maio e ele vai ser lançado aí para a gente no dia 4 de junho é bem possível seguindo este padrão que eu estou mostrando aqui para vocês agora que nós tenhamos alguma coisinha ali do Capitão Pátria nesse fim de semana na CCXP do México eles podem trazer justamente um first look aqui do personagem um pouco maior do que aquele teaser que o Ed Boon mostrou para a gente ali para que possamos ver até mesmo as falas do personagem e finalmente acabar com esse mistério se foi o Anthony Stark que dublou ele ou não e para poder fechar pessoal nós tivemos ainda recentemente uma publicação do Warner Play Latino que é a página do Twitter oficial deles e tudo mais mostrando aqui que o Ed Boon ele estará na CCXP no palco Thunder e tudo mais no dia 5 de maio como foi dito ali no texto também e eles dizem o seguinte aqui haverá muitas surpresas que você não vai querer perder aí eles falam aqui CCXP, Warner Play Latino e Mortal Kombat 1 ênfase aqui no haverá muitas surpresas no plural será que eles vão trazer alguma coisa a mais do que mostrar o teaser aí do Homelander pra gente? bom só o futuro vai dizer aí o que eu sempre costumo falar aqui nos vídeos é o seguinte pessoal não vamos elevar as expectativas aí pra gente não acabar se frustrando à toa né no entanto nós estaremos ali de olho nesse evento no domingo esse painel acredito eu não deve ser transmitido como o outro que eles participaram há um bom tempo atrás aí mas vamos torcer pra que essas novidades cheguem de maneira oficial no canal do YouTube do Mortal Kombat na página oficial aqui do Twitter do Mortal Kombat também e que elas não sejam exclusivas pra aquele painel e pra quem tá lá assistindo agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso aí com tudo que eu li aqui mostrei pra vocês esse padrão do Omni-Man essa postagem do Warner Play Latino vocês acreditam que nós teremos aí também mais novidades relacionadas ao Capitão Pátria e quem sabe até mais sobre o Mortal Kombat 1 deixa aqui embaixo nos comentários eu vou dar a ver a opinião de cada um e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos